Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou Cristina, consultora de Beleza Natura e Avon. E como eu prometi para vocês, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo mostrando os kits presentes de Natal da Natura. É Natal Natura e vou mostrar para vocês os kits que a gente vai ter disponível para os clientes do ciclo 17 e do ciclo 18. É, vou mostrar para vocês, vou comentar aqui eles com vocês, que eu também estou pela primeira vez tendo contato com a marca Natura, que eu sou representante, consultora, origem Avon, mas estou vindo agora para mostrar para vocês todos os kits que nós vamos ter da Natura para o ciclo 17 e 18. Então, antes de eu mostrar para vocês, você que está aqui no canal e não é inscrito, se inscreve agora no canal, ativa já o sininho para não perder nenhum vídeo das notificações e já deixa um joinha para ajudar o canal a crescer e o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e compartilhar com as suas clientes, com seus colegas de setor, porque é um vídeo para mostrar os kits que tem disponível. E todos os preços que vão estar nesses kits já é o preço para o cliente, tá? São fotos, são imagens que eu vou mostrar para vocês com o preço para o consumidor final, ou seja, pode divulgar para seus clientes, que aí fica mais fácil delas verem os kits e escolherem o que elas querem montar a lista de presentes, tá bom? Conto com vocês, me ajudem a bater 8 mil inscritos aqui no canal, que eu conto com a ajuda de vocês. Vamos ao vídeo. Boa tarde, consultores de beleza, Natura e Avon, tudo bem com vocês? Como eu prometi, aqui vou mostrar para vocês agora os presentes de Natal da Natura, para você conferir primeiro a parte que eu vou mostrar é do ciclo 17 e já com preço para os seus consumidores, tá? Vou comentar um pouco, tá? É a primeira vez que eu estou tendo contato com os kits de Natal da Natura, então vamos ao vídeo e vamos ver o o que tem de bom nesses kits aí para poder comentar com vocês. E já vão deixando o like e os comentários aí, quem já conhece e quem está conhecendo pela primeira vez os kits da Natura. Aqui vocês estão vendo o destaque do presente de Natal da Natura, a gente se transforma, a gente transforma-se em presente de todo amor que a gente sente. Tá, eu não vou ler esse texto não, porque não tem nada a ver com os kits por enquanto, né? Vamos ver os kits que é o que interessa. Começando aqui, nós temos esse kit que é o presente Natura Kayak masculino com acessório. O acessório que vem é essa, necessaire, com a marca Kayak, né? Com aquele K do Kayak exclusiva, tá? É prático, funcional e tecido neoprene. Só comentando rapidamente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Porque tem bastante produtos e kits aqui para comentar. Então, você que já sabe e quer saber um pouquinho sobre cada um dos kits, já sabe que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Então vamos ao vídeo. Continuando. Então, ó, nesse kit vem o perfume Kayak masculino e mais essa necessaire. Deixa eu ver aqui, ó. Vem uma colônia masculina de 100ml, uma colônia masculina masculina de 25ml, que é uma miniatura exclusiva, e dois, exclusivo, dois sabonetes em barra puro vegetal de 90g cada, também exclusivo. E além disso vem essa necessaire e essa cola de presente M, tá? Esse kit vai estar sendo vendido por R$189,90, que é um desconto de R$126,30 que o seu cliente vai ter de economia. Então, ó, é um kit bem legal, tá? Vamos seguindo aqui, vamos ver os outros presentes. Tem também presente Natura Kayak masculino miniatura, que é só a fragrância miniatura, com um sabonete em barra de 90g e uma caixa de presente, tá? E o presente Natura Kayak masculino, que é só o perfume de CML, um desodorante colônia de 25ml, e dois sabonetes em barra de 90g cada um, mais a caixa de presente, tá? Por R$149,90. Então, é uma opção de perfume masculino da linha Kayak. Agora, da linha feminina de fragrâncias da Natura. Temos essas duas opções, ó. Presente Natura Luna com bolsa clutch, é uma bolsa com a cor do tom, um rosa, um rosa nude, né? Um tom de rosa bem, bem usual, né? Todo mundo gosta desse tom, que é um tom bem eclético, combina com tudo. E nesse kit ele vem a colônia, que é a luna, é o Natura Luna feminino, de 75ml. Vem o hidratante corporal de 100ml, que é uma versão exclusiva, uma caixa de sabonete em barra puro vegetal, com duas unidades de 90g, e essa bolsa clutch aí com acessório exclusivo, tá? E mais uma sacola de presente tamanho M. O outro kit, ele vem, é só o Natura Luna, ou seja, ele vem só o perfume e o hidratante corporal de 100ml, com a caixa e com a sacola. Não, vem só com a caixa especial, tá? Essa caixa laranjada aí. Então, é uma ótima pedida pra quem já conhece essa fragrância, pra presentear no Natal, quem realmente só gosta de presentear com o Natura. Outro presente é Natura Ecos Maracujá, que esse aqui é exclusivo, ó. É uma coleção, coleção pela artista Winnie Tapajós, tá? No caso, esse kit, que é o presente Natura Ecos Maracujá com acessório, você pode comprar a versão com acessório, que vem essa bolsa junto, e os produtos do Natura Ecos Maracujá. Ou você pode comprar o Natura Ecos Maracujá Cuidados, que aí vem só os produtos, que é o creme de mãos e o hidratante corporal. Ou você pode comprar só o presente Natura Ecos Maracujá, que é o mesmo aqui, tá? São só dois, a foto aqui me confunde. São três kits dessa linha, um com bolsa, outro sem bolsa, e o outro com dois produtos diferentes, que um é colônia frescor de 150ml, e o outro é com néctar hidratante corporal de 400ml. Então, são três opções de kit do Natura Ecos Maracujá. Tá? Aí fica de acordo com a sua vontade, né? Com o seu bolso. Outro aqui, ó, da linha Natura Humora 2, nós temos esse presente, que é masculino, esse Natura Humora 2 masculino, vem a fragrância de 75ml, um desodorante corporal masculino de 100ml, um sabonete em barra vegetal de 90g, é 90g, e mais a sacola especial, tamanho pequena, como vocês estão vendo aqui na foto. Esse outro kit é o presente Natura Essencial Masculino, ele é um Del Parfum Masculino de 100ml, vem junto também a versão 25ml, da mesma fragrância, vem um sabonete em barra de 110g, exclusivo, e uma caixa de presente tamanho M. É uma opção de presente de perfumaria masculina da Natura, que você pode presentear a quem você quiser. Vamos lá. As notas desses perfumes, gente, eu não sei porque que não tá dizendo, tá? Não tem essa informação aqui. Como eu também tô conhecendo junto com vocês os kits de Natal da Natura, também tô começando a conhecer, então eu não conheço muito das fragrâncias da Natura. Mas o que eu tiver de informação aqui, eu passo pra vocês, tá? A presente Natura todo dia, macadâmia com necessaire, tá? Essa necessaire, vocês estão vendo aí, é uma necessaire com tecido, deixa eu ver qual é o tecido dela. Aqui não diz se o tecido é de algodão, tá? Aqui diz, a nova necessaire estruturada, feito com tecido sustentável, em tamanho prático, e com muito espaço interno. Possui uma mensagem de afeto, pensada exclusivamente para este acessório. Contém amor, leve para onde for. Legal, né? Bonita, necessaire, gostei. Então, você tem a opção do kit que vem o Body Splash de 200ml feminino, da fragrância, da Todo Dia Macadâmia. Vem um creme desodorante nutritivo para o corpo de 400ml, uma caixa de sabonete em barras puro vegetal, com 5 unidades de 90 gramas, e uma necessaire todo dia, que é essa daqui que vocês estão vendo, exclusivo, né? Acessório exclusivo, e mais a sacola de presente tamanho M. Tá legal esse presente aqui, uma boa pedida também, um presente bonito. E o outro kit é só o perfume, é só o Body Splash, na verdade, e mais o creme nutritivo para o corpo de 400ml, tá? Então, a diferença dos kits aqui, que é uma com a necessaire, o outro é sem a necessaire. Tá? Mas é a mesma fragrância de produtos. Já aqui nesse aqui, nós temos o Natura Essencial Exclusivo Feminino, aí já é uma fragrância, acho que, de maior requinte, tá? Ele vem nesse kit, Natura Essencial Exclusivo Feminino, com acessório, vem com essa bolsa, deixa eu ver, é uma bolsa clutch, a cor dela é preta, tem um design moderno certificado, possui forro interno, perfeita para levar o celular e a carteira, ou seja, clutch é uma bolsa pequena, para você carregar na mão, ela não tem alça, e você pode ter essa opção, o perfume, Del Parfum Feminino de 100ml, mais o desodorante corporal, feminino de 100ml, o creme hidratante para as mãos de 40 gramas, a bolsa clutch preta, e a sacola de presente tamanho M, tá? Então, você pode aproveitar, da opção dessa fragrância, você pode comprar o kit com a clutch, ou o kit ao lado aqui, que é sem essa bolsa clutch, tá? São os mesmos produtos. E no caso aqui, no presente Natura Essencial Exclusivo Feminino, ele vem a caixa especial de presente tamanho G, que é essa aqui da foto que vocês estão vendo, para vir só os três produtos, por isso que não tem a clutch, tá? Esse vem com a caixa, sem a clutch, o outro vem sem a caixa, só com a sacola, mas vem a clutch junto, por causa da clutch, que provavelmente não vem com a caixa, tá? Mas se tu quiser comprar uma caixa à parte, aí fica a seu critério, comprar a caixa grandona, e colocar tudo junto. Agora, da linha Natura, humor próprio. Humor próprio, feminino, tá? Vem a fragrância de 75 ml, o desodorante corporal feminino de 100 ml, e uma geleia de banho, sabonete gel para o corpo, acho que é isso. Geleia de 100 gramas, e uma sacola de presente tamanho P. É uma ótima pedida, bem bonita, a embalagem tudo rosinha. Quem conhece essa fragrância, pode comentar aqui, o que vocês acham dessa fragrância, humor próprio. Eu não conheço ainda, mas aos poucos eu pretendo conhecer. Outro presente, Natura Kayak O2, no caso, feminino. Vem a colônia de 100 ml, que é no lançamento do ciclo 16, e já tá aqui como kit de Natal, e vem junto com a sacola de, especial de presente tamanho PP. Então, esse kit aqui, é somente um perfume masculino, um perfume feminino, do Kayak O2, e mais a sacola, tá? E vamos ter a versão também do masculino, também do mesmo jeito, é só o perfume e a sacola de presente. São os dois últimos lançamentos da linha Kayak. Agora, Natura Una Artisan. Quem conhece aqui, essa Natura Una Artisan, comenta o que vocês acham dessa fragrância. Eu ouço muito o pessoal falar bem dessa fragrância, mas eu ainda não, também não conheço. Esse presente Natura Artisan, com hidratante corporal, ele vem o perfume, né? Que é um Del Parfum de 75 ml, mais o desodorante hidratante corporal, perfumado de 200 gramas, que é lançamento, e vem a caixa especial de presente tamanho M. Vem nessa caixa, esses dois produtos. O outro kit da mesma fragrância, vem só o perfume, e a sacola também, bem bonita a sacola, e bem bonita também a embalagem desse produto. Outro presente, Natura Todo Dia, Amora Vermelha e Jabuticaba. Aqui você tem duas opções, dessa linha. Presente Natura Todo Dia, Ritual Banho, Amora Vermelha e Jabuticaba, que vem um desodorante nutritivo de 90 ml, acho que é 90 ml que tá escrito ali, 90, 80, não dá pra ver. Um sabonete em gel para o corpo de 100 gramas, um sabonete em barras puro vegetal de 90 gramas, e um envelope especial de presente, que é esse formato aqui, eles chamam de envelope. E se você quiser dessa mesma fragrância, mas um kit mais básico, vem esse aqui, que vem um creme hidratante de corpo de 80 ml, e mais um sabonete em barra, da mesma fragrância, acho que é de 90 gramas. E também vem nesse envelope presenteável, que é bem bonitinho. Então, vocês estão vendo que para cada uma das opções, você tem duas, né? Uma que é só o produto, e outra tem algum acessório agregado. Nosso presente aqui, mamãe e bebê, para quem conhece a linha mamãe e bebê, sabe quanto muitas mamães sonham em ter esses produtos da Manatura Mamãe e Bebê. Esse aqui é um presente Natura, com a mini mala. Essa aqui é uma mini mala, da linha Mamãe e Bebê. Nesse kit vem essa mini mala, e três produtos da linha Mamãe e Bebê. Água de colônia sem álcool, de 100 ml, água de colônia sem álcool, de 50 ml, e um sabonete líquido da cabeça aos pés, de 100 ml, que é lançamento, mais essa mini bolsa, mini mala, que é o acessório exclusivo desse kit. E vem junto também uma sacola de presente, tamanho mediana, tá? Aqui do lado, vocês também podem só comprar o kit com os produtos. Se você não quiser a mini mala, você pode comprar esse mesmo kit, somente os produtos. São os três produtos, mas a sacola PP, que são água de colônia, água de colônia sem álcool, água de colônia sem álcool, sabonete líquido da cabeça aos pés. Então, uma boa pedida para presentear as futuras mamães. aqui na linha Natura, Naturé, temos esse presente Natura, Naturé com lancheira. Essa bolsa, ela é uma lancheira, que você pode botar para o seu filho usar, né? Para levar o lanche no colégio, ou para algum passeio. E vem a sacola de presente com a alegria no parque água de colônia, de 100ml, que é infantil. Uma caixa de sabonete sem barra sortidos, com duas unidades de 90 gramas, e mais a lancheira e a sacola presenteável também. O outro ali ao lado, é somente sem a lancheira. É o mesmo kit sem a lancheira, tá? E presente Natura Homem com caixa especial, ele vem colônia masculina de 100ml, desodorante corporal masculino de 100ml, dois sabonetes sem barra refrescantes masculino, e de 90 gramas, não, de 110 gramas cada um. E vem uma caixa de presente presenteável, né? Que é essa que vocês estão vendo, é uma caixa exclusiva da Natura Homem, tá? Uma linha masculina bem legal, e bonito esse kit com essa embalagem, bem diferente, hein? Super requinte. Natura todo dia, manga rosa e água de coco. Você também tem a mesma opção, você pode comprar o kit com a Necessaire, é Necessaire? Necessaire todo dia, tá? No kit aqui com essa mesma linha, ou você pode comprar só o kit com os produtos, também que sai com um desconto bem legal, né? Um bom desconto, então... Vamos lá. Natura Kayak Feminino. Aqui vocês estão vendo, ó, não sei se vem nessa caixa, mas, ó, não, vem numa sacola de presente, como mostra aqui embaixo, tá? Essa foto aqui em cima, ela é mais uma foto de apresentação do kit, então ela é toda trabalhada, né? Com esse vermelho, dourado, mas aqui embaixo é só uma caixa decorativa para as fotos. O kit realmente, ele vem só os produtos com uma sacola, tá, galera? Se você quiser uma caixa presenteável, você tem várias opções aí na revista da Natura, você pode comprar a parte, a vuxo, tá? É, comprados separadamente. Aqui o presente Natura Biografia Feminino, também, ó, você compra os produtos, são os três produtos com a sacola de presente. O presente Natura Biografia Inspire Masculino, Inspire Masculino. Aqui vem só os produtos e a sacola, né? Perfume, o spray corporal e um sabonete. Natura, presente Natura Ilia Plena, veio Del Parfum de 50ml, uma caixa de sabonete em barra puro vegetal com três unidades, tá? Com três fragrâncias diferentes ali, pelo menos é o que eu estou entendendo, de 90 gramas cada sabonete, e mais essa cola especial de presente. E aqui nós temos o presente Natura Crer para Ver, que é apenas essa frasqueira térmica, tá? Que você... Que é lançamento nesse ciclo, tá? Se você quiser comprar, ó, 100% do lucro é para educação, ou seja, quem comprar essa frasqueira térmica, o consultor não vai ter lucro nessa... Não vai ter lucratividade, não vai ganhar nada nesse produto. O cliente que compra, ele vai estar automaticamente, 100% do lucro que seria desse produto, vai para o programa de educação, desse programa da Natura, que é o Crer para Ver, tá? Só para deixar bem explicadinho. Quem quiser ajudar, é só comprar a frasqueira que já está ajudando. Presente Natura Ecos Madeira em Flor, também, ó, é um kit que só vem dois produtos, mais a sacola. Esses produtos são colônia frescor feminino, de 130 ml, eu acho, né? Acho que é isso que está escrito. e mais um néctar para o corpo, 200 ml exclusivo. E vem com a sacola. O de baixo é apenas, como vocês já conhecem, é uma caixa, um presente Natura Ecos, sabonetes de andiroba e açaí. É uma caixa com sabonetes em barra puro vegetal, com quatro unidades, duas de andiroba e duas de açaí. Cada sabonete tem 100 gramas com opção de presente. Esse não tem sacola, você pode comprar separado a sacola presenteável, a pequena, acredito que esse aqui caiba na pequena, tá? Ou na M. Mais presente, ó, Natura, trio de desodorantes masculinos, são três versões do Kayak, o Kayak original, o Kayak extrema e o Kayak aventura, os três na versão de 100 ml, com sacola de presente. E aqui embaixo, você tem também o presente Natura Home Essence, com três produtos também, que vem, ó, um desodorante corporal masculino de 100 ml exclusivo, um creme de barbear de 75 gramas e dois em um Balm Pós-Barba, hidratante de 75 ml. Além disso, vem com uma bolsa, o que é? Sacola especial de presente de tamanho PP. O que vocês estão achando desses kits da Natura? Vocês estão gostando dos preços, da apresentação, das embalagens que vão vir junto? Lembrando que a cada, ali no começo, vou ver se eu mostro mais pra frente, a cada, acho que a cada produto que você compra da Natura, você pode comprar essas sacolas que são bege com a alça de laranja e a lateral laranja, você pode comprar elas, acho que dois tamanhos, se não me engano, com um preço mais barato. Então, é só ficar ligadinho pra poder aproveitar aí as sacolas que não tem nos kits que você deseja comprar. Já vai fazendo a sua listinha aí, tá? Quais os produtos que você vai querer? Ó, presente Natura todo dia, sabonete sem barra sortidos, esse aqui é um ótimo kit de lambrancinha pra você presentear quem você quiser de amigo secreto. presente Natura todo dia, tâmara e canela, esse também vem com esse creme desodorante nutritivo corporal de 80 ml, essa versão aqui de bisnaga, e uma caixa de sabonete vegetal puro, duas unidades de 80 gramas. 80 ou 90, tá, pessoal? Que aqui a letra é tão minúscula que dá uma embaralhada. Tá? E vem com sacola, vem com envelope especial, que essa embalagem aqui eles chamam de envelope, tá? Presente Natura serve amêndoas doces, vem um óleo corporal de 200 ml, um hidratante corporal de 300 ml, e a sacola especial de presente de tamanho P. Tá? Muito bom esse kit aqui, gostei, esse kit aqui me chamou atenção, hein? Porque aí você tem o óleo corporal mais o hidratante corporal de 300 ml, ou seja, os dois na mesma fragrância, olha que maravilha, é uma ótima dica, né? Pra quem gosta de óleo serve, pode diversificar usando também o hidratante corporal. Presente Natura águas frutais, águas frutas tropicais, vem colônia de 170 ml, feminina, o hidratante corporal de 150 ml, o sabonete líquido para o corpo de 150 ml, e vem uma sacola especial de presente, como vocês estão vendo aqui, tá? um baita presente também, um baita presente também, hein? Uma ótima opção de presente dos kits da Natura. Presente Natura Crisca, aqui nós temos colônia feminina, mais hidratante corporal perfumado, mais sabonete líquido para o corpo, e a caixa de presente, que não tem, mas vem sacola presenteável junto. Outro aqui, ó, Presente Natura trio de desodorantes femininos. Para quem já conhece os trios de desodorantes da Natura, temos aqui do Kayak, ó, Presente Essencial Feminino, Kayak Feminino, Una Feminino, e a sacola de presente pequeno. Então, uma boa pedida você ter esse kit, porque você já vai ter três fragrâncias num só kit. Que maravilha, né? Presente Natura Faces Palette Multifuncional. É uma paleta de sombras multifuncional exclusiva, com quatro cores aqui, pelo que a gente está vendo, né? Sombra Vinho Escuro, Blush Vinho Claro, Sombra Rosé, e iluminador Beige Perolado. Esse iluminador deve ser lindo, gente. Porque Beige Perolado geralmente é lindo. Tá? E cores super pigmentadas que está sendo dito aqui, ó, está sendo informado isso. Então, quem gosta de paleta de sombra, aproveita, hein? E aqui nós temos presente Natura Faces Look Único, porque ele vem a super máscara tint para os cílios preta, um lápis de olhos pretos, um batom color hidrat de fator de proteção 8, com a cor que você escolhe, da cor que você quiser, para esse kit, que tiver as opções, e vem com uma caixa presenteável, tá? 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 Seguindo. Presente Natura Una Mini Pincéis. Olha, para quem já gosta dos pincéis de maquiagem da Natura, agora tem essa versão de miniatura de pincéis, ó. Vem pincel para blush, pincel Pro Base Kabuki, pincel Pro Olhos, pincel Pro Sobrancelha, ou seja, são pincéis profissionais, que vem em um mini porta-pincéis, que vocês estão vendo aqui, ó. Vem com esse mini porta-pincéis, que é um estojinho em cor de rosa clarinho, e me parecem ser pincéis bem bonitos e bem macios, tá? Como vocês estão vendo ali na foto. E você pode carregar na bolsa. Presente Natura Humor Liberta, vem com... Vamos ver o que vem nesse presente. Vem o Body Splash, de 200 ml, e mais o Desodorante Colônia, de 75 ml, e a sacola de presente. Aqui, nessa outra opção, combine os itens abaixo, como preferir, monte o seu presente. Aqui fica legal, porque você, às vezes, pode gostar de qualquer um desses produtos que estão aqui anunciados, aqui da linha Natura Una. Então, você pode montar, ó. Compre dois produtos, duas unidades, ganha 10% de desconto de economia. Comprando três produtos, você ganha 20% de economia. Comprando quatro produtos, você ganha 30% de economia na compra de qualquer um desses produtos aqui, de acordo com o que está nessa tabelinha. Então, ó. Deixe seu presente ainda mais especial com a caixa exclusiva... Com a exclusiva caixa de Una, que é uma caixa vendida separada que é essa daqui, ó. Caixa especial presenteável da linha Natura Una, tá? Uma caixa diferenciada. E aqui embaixo, nós temos, ó, a máscara, o preço da máscara de cílios, delineador, peel off, azul equilíbrio, batom mate power, pounder, e lápis retrato para sombra celhas, castanho claro. Tá? São opções que você pode escolher, né? montar o seu combo de acordo com o percentual de desconto que você quer no seu kit. Então, já sabe, três produtos é 10% de desconto, dois produtos, três produtos é 20% de desconto e quatro produtos você tem 30% de desconto na compra do seu presente montado aqui, tá? Vamos seguir. Nele, vocês já estão vendo, né? Aqui vocês podem ver as embalagens, que temos diversas embalagens presenteáveis de papel da Natura. Inclusive, ó, a Natura é para presente. Então, aqui você tem, ó, na compra de qualquer produto, umas R$2,50, a sacola especial de presente mini, que é essa daqui da foto, você paga R$2,50. Na compra de qualquer produto, umas R$3,00, sacola especial de presente PP, você paga R$3,00. Então, PP é a menorzinha, tá, gente? Então, essa daqui, ó, bem menorzinha, tá? Ou melhor, essa daqui, essa menorzinha é a mini e a PP é essa aqui um pouquinho mais à esquerda, tá? Agora que eu vi. E as outras embalagens que a gente viu nos kits, o envelope especial de presente, que é esse laranja. Esse hoje parece uma caixa de presente de bombom, também tá bem bonitinho, esse aqui, para você colocar um perfume ou um hidratante. A caixa especial de presente P é nessa cor Bordeaux, bem bonita, tá? Todas essas embalagens você compra à parte, tá, gente? Se não vier no kit, você pode comprar a vulsa para poder botar no seu kit um presente bem mais bonito na apresentação. Caixa de presente tamanho G, essa verde aqui, com essa luva que fecha a caixa. E essa caixa presente especial, também, da Natura, que vocês estão vendo. Seguindo agora, garanta já a sua lista de presentes. começa a anotar quais os presentes você vai querer dar nesse Natal, presentes de Natura, tá? Você já anotou no vídeo anterior os seus presentes da Avon, então agora você anota os presentes da Natura que você vai querer. Porque tem muita variedade. Vocês estão vendo, né? Não só da Natura, como da Avon. Todas as duas marcas estão repletas de kits. Fica a seu critério, a sua escolha. Vamos, então, agora mostrar os presentes de Natal do ciclo 18. E uma dica que eu vou dar. Alguns presentes que tem no ciclo 17, eles vão se repetir no ciclo 18, mas eles vão ter um acréscimo de valor no ciclo 18. Então, quer garantir o presente que está repetido no 18? Pede no ciclo 17 que você vai ter um pouquinho mais de desconto nele, tá? E isso vale para os clientes também, tá? Para cliente e para consultor. Então, aproveite. Aqui, ó. Presente essencial exclusivo masculino, que vem com essa... é uma necessaire multiuso essencial, tá? Masculino. Então, ele vem o perfume, um desodorante spray corporal e o outro produto ali é um shampoo condicionante de 75 ml e mais essa necessaire. Com a sacola presenteável tamanho M. e no outro kit você só leva sem essa... é um kit sem a necessaire, só que você leva na caixa exclusiva, essa caixa com esse tom esverdeado bem bonita, tá? Que vem os três produtos igual no outro kit, tá? Esse outro presente aqui, ó, todo dia, Natura Todo Dia Cereja e Avelã. Esse você também tem a opção de comprar o presente Natura Todo Dia Cereja e Avelã com necessaire, que essa necessaire bordou bem bonita a cor dela e com uma mensagem na frente e decorada o forro, né? O forro decorado. No caso, o produto desse kit é um Body Splash colônia feminino, né? Da linha Todo Dia Cereja e Avelã. Vem o creme desodorante nutritivo para o corpo de 100 ml exclusivo. No caso aqui, o creme hidratante nutritivo ele é de 400 ml, se eu tô entendendo bem aqui, é isso? É, de 400 ml. Vem sabonete líquido em gel a necessaire, né? E acessório exclusivo sacola especial tamanho M de presente. Nos outros dois kits dessa mesma linha, você tem apenas a sacola de presente com os três produtos, Body Splash, creme corporal nutritivo de 400 ml, sabonete líquido em gel e a sacola de presente. E no terceiro kit você tem Natura, Todo Dia Cereja e Avelã, Momento Banho, que é um Body Splash de 200 ml feminino, mais sorvete, sabonete líquido, quase que eu não confundo a palavra, em gel, acho que é cento e poucas gramas, 120 gramas, eu acho, e mais a sacola especial tamanho P de presente, tá? Então, são ótimas sugestões de presente, com ou sem a necessaire, sem o acessório. Aqui nós estamos repetindo, aqui já está repetido, Natura Ecos Maracujá, que é o presente do Natura Ecos, está com um preço diferente do que devia estar na primeira parte que eu mostrei para vocês, tá? Aqui ainda tem a dica, este presente cabe em uma caixa essência especial, mais R$6,00 e complemente com a caixa especial de presente tamanho M, ou seja, essa caixa é indicada para esses dois produtos que cabem certinho. Então, fica a dica. Mesma coisa aqui, o presente Natura Luna Força, ele vem colônia feminina de 75 ml, desodorante corporal feminino de 100 ml, exclusivo, e desodorante está aqui, desodorante corporal feminino e desodorante hidratante corporal perfumado de 80 ml e mais a sacola de presente pequena, que é como vocês estão vendo aqui na foto, sacola com os três produtos. Se você quiser incrementar esse teu presente, você tem que comprar a parte, essa caixa que é indicada que é R$5,00, com mais R$5,00 você complementa com a caixa de presente especial tamanho P e o presente vai ficar mais bonito ainda. Aqui nós temos a Natura Kayak Oceano Feminino, também um kit que vem o perfume e vem também o hidratante corporal refrescante para o banho de 100 ml ou também a sacola presenteável. O outro aqui que é o Natura Kayak Oceano Masculino ele vem a sacola presenteável e esses dois produtos que é a colônia masculina de 100 ml e um gel dois em um para barbear o pós-barba de 100 gramas e mais a sacola. Presente Natura Essencial Feminino vem o Del Parfum Feminino de 100 ml o hidratante de 400 ml de 100 ml perfumado um sabonete líquido para o corpo de 100 ml e mais uma caixa especial de presente tamanho M e aqui temos também presente Natura Essencial Masculino para quem gosta desse perfume ele é um Del Parfum Masculino de 100 ml vem também um Del Parfum Masculino de 25 ml sabonete puro barra de vegetal 10 gramas 110 gramas E aqui continuando nós temos mais presentes alguns repetitivos aqui Esse Natura o próprio feminino a gente já viu no começo do ciclo 17 ele está se repetindo aqui no ciclo 18 e ele vem com um acréscimo se não me engano de uns 10 reais a média dos acréscimos é 10 reais mais ou 5 reais a mais mas tem um acréscimo sim Também sugere a caixa ali que você pode usar tamanho G para esse presente mas já vem a sacola presenteável Presente Natura Ecos Moça Esse aqui também é novidade Esse aqui não tinha ainda não Ele vem uma colônia fresco de 150 ml polpa desodorante hidratante para o corpo de 400 ml e uma sacola de presente tamanho P Também está com preço bem interessante Outro kit que está repetido aqui se não me engano Presente Natura Kayak masculino A gente falou do feminino então agora o masculino também tem nesse kit uma colônia masculina de 100 ml colônia de 25 ml masculino do mesmo fragrância e dois sabonetes em barra puro vegetal com acho que é 90 gramas cada sabonete Fora as marcas né A embalagem aqui também sugere no caso aqui vem com essa caixa ele vem com essa caixa nesse kit E aqui nós temos também Natura Ecos você que gosta de Natura Ecos comenta aqui para eu saber qual dessas fragrâncias da Natura Ecos você acha mais cheirosa mais gostosa para você usar no dia a dia Esse aqui é da coleção pela artista Winnie Tapajós ele é um kit que vem kit presenteável de hidratantes para mãos que vem o de maracujá e castanha tá e aqui no caso deixa eu ver maracujá um de maracujá e um de pitanga e um de açaí de 40 gramas exclusivo cada um deles acredito que venha nessa caixinha que vocês estão vendo aí para poder incrementar o presente e na coleção Natura Ecos hidratante para as mãos que é esse kit você pega esse kit com 4 cremes de mãos da linha Natura Ecos e ó chuchu né esse não vem com sacola não você tem que comprar a parte da sacola ou a caixa de presente aqui mais uma vez ó Natura Luna Artisan com hidratante corporal aqui teve um acréscimo de 10 reais se não me engano ou 5 tá vem também a opção que eu tinha falado de só comprar o perfume que é o presente Natura Luna Artisan que é o Del Parfum feminino e vem uma sacola PP já que é ele sozinho e aqui temos ao lado Natura Homem e Dom é o Del Parfum masculino e vem junto com ele a sacola presenteável e esses 3 produtos você pode comprar essa caixa que é sugerida do tamanho tamanho M custa 6 reais e é comprado separadamente essa embalagem foi a que eu achei mais bonitinha que ela parece uma bala um bombom né na verdade presente Natura Essencial Supreme Miniatura Feminino ele vem um Del Parfum feminino de 25ml que é esse bonitinho aqui vermelho achei uma graça essa embalagem nesse tom degradê do preto pro vermelho caixa especial de presente bombom é a caixa que parece um formato de bombom então esse kit aqui tá bem legal também gostei da embalagem gostei do produto e tá com preço bem acessível tá gente e a sacola presenteável você compra a parte e aí fica a seu critério qual tipo de sacola você vai querer e o tamanho o presente Natura Luna mais uma vez aqui ó no ciclo 18 também na opção de vir com a caixa e você pode ver que ela aumentou um pouquinho mais do preço da 17 ele tá acho que 10 reais a mais ou 5 reais a mais e vem nessa caixinha laranja que vocês estão vendo aqui tá repetindo mais uma vez ó os kits Natura Mamãe Bebê esse aqui é o presente Natura todo dia manga rosa e água de coco e temos também o presente Natura Ecos Pripioca pra quem já conhece essa fragrância Pripioca sabe o quanto ela é boa e que é bem difícil de vê-la né então ó água de banho de 200ml é exclusivo néctar desodorante hidratante para o corpo 250ml tá e vem uma sacola de presente também tamanho P tá bom aqui nós temos ó presente Natura Humor a 2 masculino também ó vem o perfume mais um desodorante corporal e mais uma caixa com sabonete tá em barra vegetal o sabonete vem com 90g tá esse outro aqui ó presente Natura Homem que é o que eu mostrei pra vocês ali ainda há pouco né ele tem um acréscimo também acho que nesse kit de 10 reais se não me engano do valor que tinha no 17 e os desodorantes aqui ó corporais acho que eu tô repetindo mais uma vez do Kayak e do Natura Homem também com preços bem excepcionais vamos ver mais o que tem aqui olha presente Natura todo dia sabonete sem barra sortidos aqui é uma caixa de sabonete sortidos da Natura todo dia então uma ótima pedida pra você dar de lembrancinha nesse Natal aqui nós temos Natura todo dia tâmara e canela essa linha eu tô curiosa pra sentir a fragrância dela porque eu gosto muito do cheiro de canela e do cheiro de tâmara né então provavelmente a combinação delas deve ser muito boa tá e nesse kit vem creme nutritivo corporal de 80 ml uma caixa de sabonete em barra com duas unidades né um cremoso e um esfoliante de 90 gramas e pra cada um e vem com esse envelope especial de presente tá que é esse formato aí presente Natura feminina Natura biografia feminino tem também nessa versão que vem duas fragrâncias da mesma linha só que uma de 100 ml e outra de 25 ml que é miniatura e um sabonete em barra de 90 gramas e mais essa sacola que a gente tá vendo aqui nessas fotos o outro presente Natura biografia Inspire 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 Masculino também vem o perfume um sabonete um sabonete e um body splash um desodorante spray perfumado tá não tem muita diferença aqui presente Natura Eco sabonete Zandiroba e açaí não sei se eu já falei mas ciclo 18 essas fotos que eu tô mostrando pra vocês é uma coleção feita pela artista Winnie Tapajós tá é uma embalagem inédita esses sabonetes contém óleos vegetais puros da Amazônia olha que legal pra quem não conhece já fica curioso né presente Natura erva doce vem o desodorante corporal de CML mais o sabonete em barra de 90 gramas com 3 unidades e a sacola de presente tá menos indiferente aqui menos não tão menos importante presente Natura Natura Ilia Plena também vem o Del Parfum feminino de 50 ml uma caixa de sabonete em barra com 3 unidades de 90 gramas cada e a sacola presenteável como vocês estão vendo presente Natura Faces Look Único olha um kit de maquiagem aqui da Natura é uma super máscara tinte para os cílios tentar vem também um lápis para olhos pretos e um batom cor hidratante batom color hidra é um batom color hidra fator 8 de proteção solar e você pode escolher as cores que tem opções aqui o rosa 200 e o vermelho 120 é só você escolher pela cor e esse teu kit vem do jeito que está aqui na foto com o batom que você escolheu a cor mais e troca assim tá é um presente bem legal vem com caixa de presente exclusivo olha essa caixa gente Natura Faces bem bonita essa caixa é bem específica e é só para esse kit o que mais nós temos aqui presente Natura todo dia ritual de banho aqui já está se repetindo tá gente alguns kits que já estão repetitivos no ciclo 18 que eu já falei no primeiro ciclo 17 são os mesmos porém esse daqui de 29,90 o preço se mantém o de 44,90 se não me engano ele aumenta 5 reais aqui no valor do ciclo 17 são alguns presentes que você pode observar que eles vão ter um acréscimo de um ciclo para o outro ou é de 5 reais ou de 10 reais tá presente Natura Feminino Kayak está aqui e o presente Natura Trio de Sodorantes Femininos e além disso todos eles vêm com ou com sacola ou com caixa esse aqui vem com sacola o de baixo aqui Natura Trio desodorantes femininos também que vem o Kayak o Luna e o outro é o Essencial Feminino então são 3 fragrâncias nesse desodorante corporal que você pode ter eles junto com a sacola especial de presente tá e aqui finalizando é Natura presente Natura Crisca para quem conhece essa fragrância Crisca ele vem com a colônia feminina de 100ml um hidratante corporal de 125ml um sabonete líquido para o corpo de 125ml e é isso aí o preço ele já vem com esses 3 produtos já vem com a sacola presenteável e é ótimo para você fazer um ritual de banho com hidratação e perfumação essa fragrância ela é adocicada tá para quem gosta e finalizando não menos importante temos aqui Presente Natura Crer para Ver que é a frasqueira térmica ela vai continuar no ciclo 18 também no ciclo 17 ela também aparece como presente e lembrando que o lucro desse produto que você compra ele vai ser imediatamente ele tem o 100% do lucro para a educação que é esse programa da Natura chamado Crer para Ver então você comprou essa frasqueira você já está ajudando esse 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 programa da Natura para Crer Crer para Ver tá bom deixa aqui o like que eu conto com vocês me ajuda a crescer o canal compartilhando esse vídeo para suas clientes para suas colegas de setor comentem o que vocês acharam dos kits quais vocês pretendem comprar para deixar de pronta entrega para o seu cliente que você já conhece sabe o gosto dele e vocês clientes aproveitem façam a listinha de presentes de vocês com Natura com o kit da Avon e aproveitem para fazer um mega Natal na sua casa esse ano com as duas marcas juntas que agora nós somos uma só tá bom agradeço que ficou até o final comigo o vídeo ficou longo como já era desesperado mas espero ajudar vocês a ver melhor os kits e saber quais você prefere para montar a sua árvore de Natal com um monte de presente de Natura e de Avon lá embaixo da árvore tá bom obrigada até o próximo vídeo tchauzinho tchau